Bom dia a todos no Brasil, boa tarde a todos em Portugal, meu nome é Viviane Veiga, sou da Filho Cruz e é um prazer estar aqui com vocês nesse dia para uma mesa tão importante, onde a gente vai estar abordando vários trabalhos muito interessantes. Então, sem mais delongas, eu queria falar que as apresentações serão feitas de acordo com a ordem que aparece no programa. Vou pedir para todos os colegas que vão estar fazendo a apresentação para respeitarem o tempo, para que não haja prejuízo no possível tempo de discussão e interação e também para que não atrase as outras sessões. Vamos começar então com um trabalho intitulado Organização da Informação dos Repositórios de Dados de Pesquisa em Portugal, que vai ser apresentado pela Júlia Mendes Pestana. Olá, boa tarde, todos me escutam? Sim, sim. Eu sou a Elissa e eu que vou apresentar, mas Júlia e eu somos autoras. Bom, eu vou então compartilhar minha tela. Ok, todos bem a tela? Sim, sim, está com a tela. Bom, então, título do trabalho já foi apresentado, né? O trabalho, ele inicia, então, ele vem, ele nasce no âmbito das discussões sobre o acesso livre, né? E foca no acesso livre aos dados de pesquisa, né? A OECD define, nós adotamos essa definição de dados de pesquisa, né? Como os registros factuais de diversos, que podem ser numéricos, textuais, imagens, sons, códigos fontes, como as fontes primárias de informação na pesquisa acadêmica, que são aceitas pela comunidade científica, para a validação dos resultados dessas investigações, né? E os dados de, conjuntos de dados, então, se constituem como essa representação sistemática e parcial do objeto estudado. No que diz respeito, hoje em dia, ao compartilhamento desses dados de pesquisa, a solução mais adotada, então, tem sido os repositórios de dados de pesquisa. E, então, nesse trabalho, a gente teve o objetivo de identificar, né? E quais são e como estão organizados esses repositórios de dados de pesquisa em Portugal. Para isso, é o nosso primeiro momento, buscamos uma, realizamos uma pesquisa bibliográfica, né? Que fundamentou o mapeamento desses repositórios e a posterior análise do conteúdo dos repositórios. O mapeamento foi feito pelo Open Door e pelo R3D Data, e nós identificamos, então, nove repositórios. Nesses nove, para todos os repositórios encontrados, foram feitas essas fichas de caracterização, né? E para os repositórios selecionados, que eram aqueles em que tinham no campo o tipo de conteúdo, dados de pesquisa, nós, então, selecionamos e ampliamos essa ficha de caracterização para as questões que a gente gostaria de trabalhar, né? Se atribuía metadados, como estava organizado esse conteúdo e os tipos de conteúdo armazenados. Foram, então, nove foram selecionados, foram, nove foram identificados como sendo somente de dados, dos quais dois foram excluídos porque não mantinham, não estavam em acesso aberto, que foi o Perdigão, o Field Experiment, não estava em acesso aberto, e o European Archive, porque ele não é mantido somente por uma instituição portuguesa, e nós estávamos focados apenas em repositórios portugueses. Então, aqui, né, eu tenho rapidamente a lista dos sete repositórios selecionados, e eu vou dar uma apresentação breve de cada um, né? O primeiro é o Antimicrobial Combination Networks, que eu vou chamar de ACN, que é um repositório, né, que compila dados sobre a combinação de agentes antimicrobianos e, por meio de tecnologia de visualização de redes, ele cria essas redes e permite que o usuário monte, construa, né, as redes que ele deseja construir. O Data Repositório, que é o repositório de dados da Universidade do Minho, implementado em Dataverse. O Integral, que é um repositório, é uma plataforma que compila informações sobre sistemas genéticos bactericidas, também cria visualizações. O Quimocis, que é para modelos cinéticos de sistemas biológicos. O Portulan Clarim, um repositório voltado para abrigo de uma coleção da área de estudos de linguagem. O Repositório de Dados Científicos, que é o repositório de dados do projeto do RECAP, e o Repositório de Dados Científicos do Instituto Politécnico Castelo Branco, que não é propriamente um repositório independente, mas sim uma coleção substancial bem de dados de pesquisa, de conjuntos de dados, dentro do repositório do Instituto Politécnico Castelo Branco. A primeira questão que a gente identificou é que, embora fossem mantidas por instituições portuguesas, nem todos têm o seu conteúdo e a sua interface em português. Então, todos os que são repositórios temáticos, que não são ligados a uma instituição propriamente, mas sim destinados a abrigar algum tema de pesquisa, eles estão no inglês, tanto a sua interface quanto a maioria do seu conteúdo. Já os repositórios em português são aqueles que os institucionais, ou os destinados a abrigar os dados produzidos das investigações de uma instituição. Com relação à organização, efetivamente, foi muito interessante, a gente observou que os repositórios, esses três, o Quimocis, o Integral e o ACN, são os que lidam com a maior diferença, porque eles não recebem apenas arquivos fechados para download, e sim eles são interfaces interativas em que o usuário carrega os parâmetros que quer e vai criando esses dados e depois ele coleta o produto final. Enquanto os outros repositórios já são, seguem aquele modelo mais tradicional, em que você tem um arquivo, uma descrição, e você faz o download ou acessa aquele arquivo. Isso também se impacta na busca. Um minuto, tá? Sim, sim. Isso se impacta na busca, né? Que são aqueles mais tradicionais, eles têm um padrão de busca também mais tradicional, busca por texto, coleções, enquanto nos outros você precisa inserir parâmetros por meio de campos de texto que vão gerar o resultado. Em todos os repositórios tem uma preocupação muito nítida com relação à descrição dos conteúdos, para que eles sejam bem identificados, todos eles, cada um de acordo com suas especificidades do conteúdo, e essa descrição impacta, todos eles indicam essa necessidade da importância da citação do conteúdo, e muitos, então, alguns deles, inclusive, chegam a ensinar a fazer, ou já tem mesmo a própria referência agregada ao arquivo. Então, as considerações que a gente faz é que grande parte dos repositórios geral implantados em Portugal é ligado ao projeto do RECAP, então, ainda se fala muito mais em recolher produção científica e não tanto em dados, né? A presença de conjuntos, ainda assim, nesses repositórios institucionais já se observa a presença de conjuntos de dados, né? E a gente acredita que um dos maiores obstáculos para poder se indicar com relação à disponibilização dos dados está justamente na dificuldade de identificar o que são, definir o que efetivamente são os dados de pesquisa. Então, de modo geral, a gente pode dizer que... É, o tempo está encerrado. Ok. Ok? Pode concluir, pode concluir sua frase, por favor. Então, de modo geral, a gente conclui que o estado da arte dos repositórios de pesquisa em Portugal está em estado inicial, mas tem potencial para crescer a partir do momento em que os pesquisadores e instituições comecem a definir parâmetros, definir e entender efetivamente o conceito de dados e, então, passar a atribuir a devida importância e a necessidade da disponibilização. É isso. Obrigada. Obrigada, Elis. Obrigada. Agora vamos passar para a próxima apresentação. Lembrando que, por favor, eu peço que os oradores coloquem o seu contato no bate-papo, caso a gente não tenha tempo para responder todas as questões, as pessoas podem enviar as perguntas para vocês. Mas, no momento, as perguntas devem ser colocadas na nossa caixinha lá do Q&A, de perguntas e respostas. Agora vamos para a próxima apresentação, que o tema é A Implementação da Rede Golfer Brasil Saúde e Intermagem com Simone Alecá. Você, Simone. Isso me deu um branco aqui que eu não estou conseguindo compartilhar. Aí embaixo tem Compartilhar Tela. Você clica aí nessa setinha para o alto. Eu não estou encontrando. Aí, bem embaixo, na barra abaixo da nossa tela do Zoom. Vai estar em verde, Compartilhar Tela. Ah, desculpa. Logo em verde, né? Bem grande para eu ver. Desculpem. E aqui eu tenho que colocar na apresentação. Estão vendo? Bom, então, como já foi dito, esse trabalho é sobre a implementação da Rede Golfer Brasil Saúde e Enfermagem. Foi feito por mim, que sou do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biosciências. E pelas professoras Patrícia Renni e Daniele Galdino, do Programa de Mestrado Profissional da Enfermagem também. Nós três somos da Unirio. Bom, a maioria de vocês deve conhecer, mas os princípios FER são um conjunto de princípios, orientadores e práticas aceitas pela comunidade, para que os produtores e usuários humanos ou computadores possam usá-los mais facilmente, os dados, e citá-los corretamente. Eles são compostos, o FER, o F de Findable, ou seja, acessíveis, encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Essas quatro iniciais que compõem o FER, F-A-I-R. E, a partir desses princípios, foi criado o movimento GoFER, que é um movimento internacional, visando disseminar e estimular a criação de redes de implementação de princípios que tornem os dados FER. Essa rede foi criada na Holanda, mas ela é estruturada de forma que os países possam criar suas redes de implementação, ou elas podem ser nacionais ou temáticas. Essas temáticas podem englobar mais de um país. Aqui no Brasil, a gente está trabalhando principalmente com redes temáticas, embora também existam redes... Desculpem, gente, eu estou nervosa. A gente está trabalhando principalmente com a rede nacional, embora também existam redes temáticas. Então, aqui no Brasil, o IBICT é que capitaneou essa iniciativa, com o GoFER Brasil, que a Luana, do IBICT, que agora está no Arquivo Nacional, coordena. E aí tem várias redes. E uma delas é o GoFER Brasil Saúde, que é a própria Viviane, que está aí coordenando essa mesa, ela que é coordenadora. Ou seja, é o ICICT da Fiocruz que coordena. E dentro dessa rede maior do GoFER Brasil Saúde, nós acabamos de lançar a rede GoFER Brasil Saúde e Enfermagem, que tem esse logotipo. Então, vocês vejam que a estrutura da rede GoFER é hierárquica. Então, nós temos uma gestão articulada e colaborativa através da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que acabou de fazer 130 anos, cerca de duas semanas. E os três programas de mestrado e doutorado, acadêmico, profissional, mestrado acadêmico e profissional e doutorado, e a Escola de Enfermagem tem uma gestão articulada e colaborativa para organizar essa rede. Então, a Unirio está tendo uma, digamos, uma atuação de ponta, visando essa missão, que é a promoção e o compartilhamento de dados de pesquisa em enfermagem, apoiado nos princípios FER, visando o reuso dos dados de pesquisa nessa área do conhecimento. Isso é importante para atingir os objetivos de promover pesquisas na área da enfermagem sobre quatro principais tópicos, repositórios de dados de pesquisa nacionais e internacionais que poderão armazenar de forma confiável os dados de pesquisa em enfermagem, estudar metadados específicos para essa área de conhecimento, padrões de interoperabilidade tecnológica e semântica de dados, e modelos de planos de gestão de dados. Aqui é apenas uma ilustração que, procurando especificamente na área de enfermagem, no Retreat Data, a gente encontrou somente dois resultados, e ainda assim são bem genéricos. Já no Zenodo, nós encontramos 20 resultados focados em dados de pesquisa, tá? E no FixShare, já tem um volume maior, encontramos 6.098 dados, que precisam ser explorados e identificados melhor. Continuando os objetivos da Rede Volfer, a gente precisa desenvolver metodologias voltadas para as práticas dos produtos e serviços FER que atendam às necessidades disciplinares, porque as áreas de pesquisa têm metodologias próprias, então essas metodologias precisam atender às suas necessidades. Promover encontros, cursos, workshops e seminários, visando impulsionar e disseminar os princípios FER entre os membros da rede em toda a área e trabalhar de forma articulada e colaborativa com a Rede Volfer Brasil Saúde. Para atingir esses objetivos, nós já começamos algumas ações em andamento desde o ano passado, em 2019, que a gente fez a primeira reunião para propor a criação dessa rede. Desde então, a gente vem trabalhando. Oi, Simone, dois minutos. Faltam dois minutos. Ok, a gente ofereceu oferta de disciplinas temáticas já nos programas de pós-graduação e enfermagem, visão e começar a cultura da ciência aberta. Então, a gente ofereceu essas três disciplinas. Estamos orientando trabalhos de conclusão de curso, mestrado, doutorado e iniciação científica. Já temos alguns projetos de pesquisa, inclusive com fomento nessa área, criação do laboratório de ciência aberta Cidade de Pesquisa para Apoio e Inovação, com o financiamento da FAPERG. E tivemos também algumas ações de disseminação externa. Essa imagem aqui é do evento que a gente foi promovido agora em julho de 2019, em colaboração com o Volfer Brasil Saúde, já visando o lançamento da rede, que teve cerca de 300 pessoas. Foi um seminário internacional e foi bastante interessante, né? Várias palestras. E também já temos alguns artigos submetidos, trabalhos em eventos e um capítulo de livro que deve sair até o final do ano. E aí o grande pico dessas atividades foi o lançamento, agora dia 22 de setembro, da rede GoFé Saúde e Infermagem, através do seu manifesto. Essa rede, esse manifesto, a gente teve cerca de 100 pessoas no lançamento. A gente considerou um bom, um bom de sucesso, né? Cerca de 45% eram de alunos de pós-graduação que se engajaram e de várias regiões do Brasil, né? E a gente sabe que os alunos de pós-graduação eles estimulam os doutores, né? Então, foi bastante interessante. Nosso público-alvo no Brasil são 117 cursos de pós-graduação, na sua maioria de mestrado, e é onde a gente vai trabalhar. É só um rapidinho aqui. A gente sabe que os Estados Unidos estão menos engajados nisso do que a Europa, né? Mas o artigo que ainda está no prelo mostra que falta uma abordagem instrucional sistemática e pragmática para as faculdades e departamentos de enfermagem, para gerenciar dados coletados por alunos de doutorado. Então, a gente está, de fato, abrindo portas para incluir isso nos currículos de enfermagem, né? Essa é a nossa meta a longo prazo. Então, nossos próximos passos é a criação de grupos de trabalho com interessados de todo o Brasil, ampliação dos participantes nas pesquisas de andamento e novos eventos para a disseminação da rede. Então, a gente pretende, ainda aqui no CONFOA, também fazer contato com o pessoal de Portugal que trabalha com dados de pesquisa em enfermagem. Foi isso, gente. Aqui está meia-meia. Obrigada. Agradeço a todos. Muito obrigada. Vamos passar, então, para a nossa próxima apresentação. O título é Geoinfo, impactos sociais do repositório de dados de pesquisa da Embrapa, que será apresentado pela Daniela Maciel. Olá, bom dia a todos e todas. Eu estou tentando aqui encontrar a minha apresentação. Sim, deixa eu só encontrar. Está aparecendo aí para vocês a minha apresentação? Está sim. Perfeito. Então, deixa eu iniciar aqui. Bem, pessoal, novamente, bom dia a todos e todas. Eu sou a Daniela Maciel, trabalho na empresa brasileira de pesquisa agropecuária e vou apresentar para vocês esse trabalho, cujo título é Geoinfo, os impactos sociais do repositório de dados espaciais de pesquisa da Embrapa. O objetivo, então, é, como eu mencionei, é apresentar para vocês os resultados que nós obtivemos a partir de uma avaliação de impactos para uma investigação para o repositório Geoinfo, usando a metodologia AmbitecTix, que foi desenvolvida pela própria Embrapa. Bem, falando um pouquinho sobre o que é o Geoinfo. O Geoinfo é um repositório de dados de pesquisa espacial que a Embrapa desenvolveu e disponibilizou ao público em 2018 e esse repositório, na verdade, a gente denomina também de infraestrutura de dados espaciais. É uma plataforma, então, que disponibiliza para a sociedade os trabalhos que foram desenvolvidos pela Embrapa na sua estrutura de dados abertos, brutos, para serem reutilizados. Enfim, que, então, é o repositório institucional da Embrapa, onde nós disponibilizamos os dados de pesquisa que a Embrapa gera para entender a dinâmica da agricultura no território brasileiro. Ele está disponível nessa URL, embrapa.br.geoinfo, e esse repositório, ele está conectado a uma política pública no Brasil, ao Decreto-Lei 6.666, de 2008. Esse decreto instituiu no nosso país a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDI, que nada mais é do que uma grande rede que congrega várias instituições que disponibilizam, que possuem acervos de dados ou geoinformação. Então, o contexto do nosso trabalho, como eu mencionei, buscou identificar o impacto desse repositório junto aos adotantes do Geoinfo. E, para dar base para esse trabalho, nós investigamos na Abrapse algumas terminologias para levantar o que a ciência da informação já possuía em relação à avaliação de impacto. Nessa investigação, nós aplicamos alguns termos, como, por exemplo, ciência aberta e avaliação de impacto, ciência aberta e impacto, e vamos substituindo esses termos por outros termos, sempre com foco na investigação relacionada à avaliação de impacto de repositório de pesquisa. E, para a nossa surpresa, o resultado que a gente obteve foi muito pequeno e sempre associado à avaliação de uso, o que é diferente de avaliação de impacto. Bem, falando, então, um pouquinho do que seria a avaliação de impacto, a avaliação de impacto, a proposta de se realizar uma investigação que tem como objetivo identificar impacto, principalmente de um repositório, diz respeito a, basicamente, identificar a mudança que se gerou a partir da inserção de uma tecnologia, que, no caso aqui, a gente está usando o próprio Geoinfo como nosso ambiente de investigação. Então, o que a gente observa de mudança a partir da visão de quem utiliza o Geoinfo, a mudança no seu contexto, ou no contexto produtivo, enfim, relacionada ao seu fazer. Então, a avaliação de impacto tem esse foco, de investigar o grau de inovação, o grau inovativo de uma tecnologia, de um conhecimento, quando inserido, quando apresentado para os seus beneficiários, para os seus usuários. Na Embrapa, a avaliação de impacto, ela é desenvolvida, ela está estabelecida desde o final da década de 80. Em 89, a Embrapa passou a adotar esse processo para produzir, inclusive, o seu balanço social, que é uma publicação que a empresa disponibiliza anualmente para a sociedade, e dá uma visão geral do uso do conhecimento e do valor que a Embrapa retorna para a sociedade brasileira. Bem, no trabalho, a gente utilizou, então, uma metodologia, que foi o Ambitec TICS, uma metodologia desenvolvida pela própria Embrapa, que deriva de uma metodologia já consagrada nacional e internacionalmente, que é o Ambitec Agro. Então, nós desenvolvemos essa metodologia Ambitec TICS com foco em tecnologias da informação e comunicação. E, como segundo item do trabalho, nós identificamos grupos de usuários ou grupos de adotantes do repositório GeoInx, considerando aí algumas representações, de instituições de ensino, empresas privadas, consultorias, etc. E a gente realizou entrevistas junto aos adotantes para que eles, então, aplicassem aí o seu grau de avaliação sobre o GeoInfo. Falando um pouco sobre o Ambitec TICS, esse é um método que foi criado, como eu mencionei, pela própria Embrapa, a partir de um método já consagrado, na Embrapa, inclusive, premiado, utilizado por instituições nacionais e internacionais. E nós temos no Ambitec uma composição... Sim? Dois minutos. Perfeito. O Ambitec TICS, então, é composto por 12 critérios e 65 indicadores. Nesse trabalho, a gente investigou um grupo de 5 critérios e 27 indicadores, que diz respeito à dimensão social. O Ambitec TICS, ele tem um grupo aí de 3 dimensões principais, a dimensão ambiental, econômica e social, e adota uma quarta, que é institucional. E cada dimensão possui um grupo de critério e seus indicadores, como vocês podem perceber aqui, na dimensão social, por exemplo, a gente tem uma investigação que busca aferir a qualidade do recurso de informação e a efetividade do repositório, enfim, relacionando aí as políticas públicas. Como resultado, a gente obteve, então, a participação, a gente investigou junto à IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, a empresa Arcades, a empresa Campo, então, um grupo de atores bem diversificado, incluindo instituições públicas e privadas. A gente notou que o índice alcançado para a dimensão social foi de 5,57, os principais critérios avaliados e com maior impacto foi a qualidade do recurso de informação e a efetividade em programas e políticas públicas. Aqui está uma tabelinha mostrando os participantes, de quem participou, de onde e a quantidade. Sempre lembrando que são representantes institucionais, então, a instituição indica alguém. Aqui uma visão geral de todos os critérios que compõem os impactos sociais do AmbitecTICS, e aí, aqui, os dois últimos, com a qualidade do recurso de informação e efetividade que tiveram maior desempenho. Bem, umas considerações aqui, é uma visão de que nós, na ciência da informação, precisamos ampliar os nossos estudos e em busca da investigação, da apropriação da informação e a avaliação de impacto pode ser um elemento que possa nos ajudar. O GeoInfo teve uma boa avaliação, um bom desempenho para a dimensão social e os dados que são disponibilizados no GeoInfo, na sua maioria, mapeamento, zoneamento e monitoramentos, eles são úteis para as políticas públicas. E esse trabalho tem um objetivo de tentar reduzir aquela preocupação relacionada aos recursos, para manter, evoluir e atualizar plataformas. Desculpa aí, Viviane. Obrigada. Imagina. Muito obrigada. Muito interessante. Eu te agradeço. Obrigada pela apresentação. Vamos, então, passar para a nossa próxima apresentação dessa mesa, Indexação de Dados Científicos, uma análise a partir das políticas da rede de repositórios de dados científicos do Estado de São Paulo, que vai ser apresentada pela Joyce Mirella. Então, Joyce, fique à vontade. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Só um minutinho. Bem, bom dia, boa tarde a todos. Eu sou a Joyce Viana. Hoje eu vou trazer para vocês parte de uma pesquisa desenvolvida no meu mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, na Universidade Federal de São Carlos. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Indexação de Dados Científicos, uma análise a partir das políticas da rede de repositórios de dados científicos do Estado de São Paulo, FAPESP. Desculpa. Bem, o objetivo da nossa investigação, do nosso trabalho, foi investigar a indexação de dados científicos no âmbito dessa rede de repositório, mediante a análise das políticas de informação estabelecidas pelas instituições que participam dessa rede de repositório, no intuito de contribuir com a área para os estudos de organização e representação da informação. Bem, a nossa pesquisa possui um caráter exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, sendo que a coleta de dados sobre esse processo de indexação, a gente fez nos repositórios de dados associados a essa rede, no caso são oito instituições, e nos sites eletrônicos das instituições, assim como também da FAPESP. Bem, esta é uma iniciativa pioneira da FAPESP, que trata de uma prática da gestão dos dados científicos no Brasil, sintonizada com as práticas de open size. Essa rede de repositórios, ela foi lançada no ano passado, 16 de dezembro, e ela conta com oito instituições, a Embrapa, o ITA, a Universidade de São Paulo, o Estadual de Campinas, a Universidade Estadual Paulista, a Federal do ABC, a Federal de São Carlos, e a Universidade Federal de São Paulo. Bem, cada instituição que faz parte dessa rede, elas desenvolveram os seus próprios repositórios de dados, e grupos permanentes internos, para fazer o gerenciamento e compartilhamento desses dados. E para você fazer a pesquisa, nesses repositórios, tem o meta-buscador, que é onde faz a integração de todas essas redes, que é o que está sendo apresentado para vocês, na imagem, que é o meta-buscador de dados de pesquisa. Bem, o site, o software, e os repositórios associados a essa rede, que foram criados, foi para atender uma política de gestão de dados da FAPESP, que já estava sendo, que foi já implementada a partir ali de 2014 e 2015. Dentre alguns dos nossos resultados de discussão, constatou-se que esses repositórios vinculados, mesmo que parcialmente, eles atendem aos princípios FAI, utilizam alguns softwares e padrões que permitem a interoperabilidade desses dados, sistema de identificação dos dados. A Unesp, a Ofiscai e a Unifesp, se for as únicas instituições da rede, que apresentam políticas e permitem o auto-arquivamento desses dados, então o próprio pesquisador, ou pesquisador responsável, ele faz o upload, ele faz a indexação dos seus dados de pesquisa nos repositórios. Na USP, a gente identificou com algumas políticas, dentre elas a resolução 7.900, que trata sobre essa questão do gerenciamento dos dados, e no caso da USP, o pesquisador envia, faz o upload dos seus dados, e envia todos os termos descritivos para o grupo gestor, e o grupo vai fazer a curadoria, incluir e publicar no repositório de dados da USP. No caso da UFSCar, a gente identificou o manual de autodepósito de dados de pesquisa, então na UFSCar, o próprio pesquisador faz o upload, ele indexa, ele atribui os termos descritivos aos seus dados de pesquisa no sistema, e nós temos aqui o repositório de dados da UFSCar. No caso da UFABC, as políticas de dados de pesquisa e de gestão estão em fase de elaboração, com previsão para ser concluído ainda esse ano, em 2020. A universidade está se mobilizando para promover a abertura dos seus dados, de forma geral, de forma institucional, porém, a portaria 451, o documento não contempla diretamente os dados científicos, e a instituição desenvolveu dois sistemas, um para dados científicos, e outro para base de dados e estatísticas. A Unifes desenvolveu seu plano de dados aberto em 2018-2019, tem dentro das suas políticas a resolução 11.1 que dispõe sobre essas políticas, porém, a política de gestão de dados de pesquisa, até essa pesquisa, ela ainda não foi concluída. Temos aqui a representação do repositório de dados de pesquisa da Unifesp. No caso da Embrapa, ela tem as suas políticas de governança de dados, e tem o termo de uso dessa base de imagens, porém, na Embrapa, na versão atual do repositório, a inserção dos dados científicos, a gestão e a corolladoria, é feito pela própria instituição, então, no caso, o usuário, ele só pode fazer, só pode visualizar esses dados, e fazer o download, né, então, a gente tem aqui a representação do repositório da Embrapa. No caso das instituições da Unicamp e ITA, não foi possível identificar, né, informações e políticas de gestão de dados de pesquisa, por seu turno, a Unesp está atuando no desenvolvimento de guias, de termos e materiais de apoio e políticas de acesso, ok, e dentre as nossas considerações finais, a gente pôde perceber, por meio desse estudo, que os repositórios analisados, nos repositórios analisados, lembrando que a rede FAPESP, ela conta com oito instituições, oito repositórios de dados, na qual eles são integrados por um metabuscador, então, a gente percebeu que há duas formas de indexação desses dados científicos, uma se consolida na inserção, ok, uma se consolida na inserção dos itens pelo próprio pesquisador, então, o pesquisador faz a inserção no sistema, faz o upload do arquivo, ele atribui os termos descritivos, e todos os demais metadados, enquanto que na outra, o pesquisador envia esses mesmos itens para uma equipe, a equipe que está na gestão e gerenciamento desse repositório, e esses vão fazer a curadoria, vão fazer a inserção e a disponibilização no repositório de dados de pesquisa da instituição. Para isso, o avanço do tema, consideramos oportuno que os esforços iniciais conduzidos neste estudo, eles sejam ampliados com pesquisas que observem a qualidade do metadado assunto, o desenvolvimento de políticas de indexação, e a exploração das iniciativas de representação colaborativa, nesses repositórios de dados científicos. Essas são algumas das nossas referências. Nosso muito obrigado. Muito obrigada, Joyce. É, concluiu. Muito bem. Muito obrigada. Vamos, então, passar para o próximo trabalho. Essa mesa está muito interessante. Eu acho que já estão surgindo várias perguntas, e também interações fora as perguntas, de trabalho, conexões que podem ser feitas. Isso é muito bom, que também faz parte da Compoa trazer esse tipo de relacionamento entre as instituições e os trabalhos. Bem, o próximo trabalho tem como tema Dunas, primeiros passos na criação de um repositório de dados da Universidade de Aveiro. E a apresentação vai ser feita por Rita Gonçalves. Olá, muito boa tarde. Penso que não estão a ouvir. Vou partilhar o ecrã. Certo. Então, eu venho a apresentar o projeto de criação do repositório de dados de investigação da Universidade de Aveiro. O nosso repositório chama-se Dunas, à semelhança de outros sistemas e serviços assegurados pela Biblioteca da Universidade. Inspiramos o nome do repositório na nossa região, que é muito marcado pela presença da Ria de Aveiro e das praias, e daí o nome. Os objetivos do projeto é implementar uma plataforma para o depósito dos dados de investigação gerados na Universidade, e assim implementar a sua visibilidade. É também proporcionar um meio para o cumprimento dos requisitos das agências financiadoras e garantir que temos uma plataforma interoperável com outros sistemas que venham a ser necessários. O primeiro passo foi, então, avaliar as opções que tínhamos disponíveis e selecionar a solução mais adequada para o contexto da nossa Universidade. Optou-se, então, por fazer a instalação de um repositório institucional com recurso ao software Dataverse. Esta opção vem no seguimento de uma estratégia institucional que tem vindo a privilegiar a instalações próprias e, sempre que possível, com recurso a softwares open source. E daí nós pensamos que essa solução nos traz uma maior flexibilidade e uma maior capacidade de adaptação do sistema a determinadas necessidades específicas que a instituição possa vir a ter. O Dataverse foi o sistema adotado, é um sistema open source, já muito utilizado um pouco por todo o mundo, e tem uma comunidade muito ativa, o que também foi positivo para nós. Criamos, então, uma equipa multidisciplinar. Os elementos fixos são bibliotecários e engenheiros informáticos e depois vamos sendo acompanhados e tendo a colaboração da Vice-Reitoria para a Investigação, do Gabinete de Apoio à Investigação e depois dos coordenadores dos projetos, gestores de ciências e investigadores dos projetos e até agora apenas dos projetos piloto. Fizemos, então, a instalação de uma versão de testes do Dataverse para fazermos sessões de exploração do sistema, para criarmos uma base de conhecimento sobre o mesmo. Fizemos, também, uma recolha de boas práticas. Destacamos aqui três das instituições com as quais nós contactámos diretamente e que são, até hoje, uma referência para nós. Criámos um inquérito para ser aplicado a toda a comunidade de investigadores da Universidade. Este inquérito foi criado com base nos inquéritos da Universidade do MIM e da Prodiu University e, neste momento, ainda não foi aplicado a toda a comunidade de investigadores, foi apenas aplicado aos projetos pilotos que selecionamos para trabalharem connosco nesta fase. Estes são os dois projetos piloto. Foram selecionados pelo vice-reitor para a área da investigação e eles foram, propositadamente, foram selecionados dois projetos muito diferentes de áreas de investigação diferentes. Um é da área da música, outro é da área da física, das nanossciências. Um é financiado pelo FCT e outro é financiado pelo H2020. O que nós fizemos foi pegar no inquérito e que nos guiou em entrevistas. Nós fizemos duas entrevistas, uma com cada um dos pilotos, em separado, e notamos, através dessas entrevistas e das respostas ao inquérito, que eles estão em estádios um pouco diferentes. No caso do piloto da área da música, não tem ainda um plano de gestão de dados, não deposita os dados num repositório e houve também uma questão que foi discutida, que é o que é que são dados de investigação eleitos para depósito num repositório no âmbito do seu projeto. E é uma questão que também já foi abordada hoje. Às vezes, a fronteira não é muito clara. Em relação ao piloto 2, já tem planos de gestão de dados e já deposita no cenoto os dados subjacentes às suas publicações científicas. Um passo muito importante neste projeto foi criar um documento com uma proposta de serviço. Este documento está neste momento para apreciação do vice-reitor da área da investigação e conta com todos estes tópicos e temas. Portanto, é um documento que pretende apresentar a política, os critérios, os termos de uso do repositório. Um passo, antes de nós iniciarmos a redação do documento, considerámos importante fazer uma seleção das fontes de informação de referência em cada uma das temáticas que pretendíamos abordar, para que não nos dispersássemos no meio de tanta informação que já está disponível sobre a gestão de dados científicos. Depois, entrando em alguns aspectos abordados no documento, a estrutura típica que nós perspectivamos é que seja criado dentro do dataverse da universidade um dataverse para cada unidade de investigação e dentro de cada unidade de investigação um dataverse para cada projeto e dentro desse estarão os datasets e os ficheiros associados. Quanto ao workflow, o que pensamos é que o próprio investigador deverá fazer o depósito dos dados organizados em datasets, esses datasets são depois submetidos à revisão e aí que entra o papel da biblioteca fazendo a curadoria dos metadados e se tiver tudo dentro dos critérios publicamos os datasets de um efeito. Se não estiver, volta para o depositante. Temos também um serviço associado de Alpdesc que não só vai apoiar os depositantes no uso do repositório e também na elaboração por exemplo de planos de dados como vai ter todas as tarefas inerentes ao workflow que acabámos de explicar. Este serviço vai ser da responsabilidade da biblioteca, da equipa da biblioteca. Depois haverá outros serviços satélites como a criação de conteúdos de apoio e o serviço de formação. Estes são os próximos passos e eu destaco o principal que é as sessões que vamos ter com os pilotos de testes à plataforma será importante para testarmos a proposta que fizemos para ver se é ou não operacional. E depois deixar só aqui algumas reflexões finais de pontos críticos e de desafios que nós temos vindo a sentir ao longo deste percurso que é a complexidade e a diversidade ao nível da descrição de dados. Descrever dados não é o mesmo do que descrever publicações e temos sentido isso. Desafios ao nível da formação e adaptação das nossas funções enquanto profissionais temos que adquirir novos conhecimentos e conhecimentos mais complexos e desafiantes. Também a necessidade de haver uma comunidade nacional à semelhança do ponto de referência que é o recabe para esta questão das gestão de dados científicos e também não sabemos até que ponto é que os investigadores vão aderir de imediato a este projeto a essa questão imprevisível. E pronto, muito obrigada e concluir. Amar, eu vou ter que sair porque tem... Muito obrigada, Rita. Muito obrigada. Estamos aqui para tentar pavimentar esse espaço, como você colocou no final, das areias movediças. Então, a ideia é que a gente consiga construir esse espaço mais adequado para que a gente possa atravessar esses momentos. Agora, vamos passar para a próxima apresentação intitulada Contributos do Projeto Fair's Fair para a Implementação das Políticas de Dados Fair, dos repositórios aos currículos académicos, será apresentado pelo nosso colega querido Pedro Príncipe. Muito obrigado, Viviane. Eu vou então iniciar a apresentação que resulta da participação da Universidade do Minho neste projeto europeu Fair's Fair e, portanto, estou aqui presente como autor e também representando o André Vieira, outro autor desta apresentação. Basicamente, o que nós queremos é destacar aqui o que é que nós podemos beber e partilhar com todos sobre o projeto Fair's Fair, quais é que são os grandes objetivos e os grandes resultados que este projeto quer ter, mas já antecipar alguns resultados que vão ser esperados ou partilhar já alguns resultados que já estão disponíveis para serem usados. Basicamente, é um projeto que começou no ano passado, em março de 2019 e que se vai prolongar por 36 meses, que visa trabalhar uma rede de repositórios confiáveis baseados nos princípios Fair, construir um quadro, um modelo de currículo para Fair Data Science nas universidades, construir centros de competências para a área de Fair Data, apoiar com ferramentas práticas investigadores e gestores de repositórios. são vários parceiros de diferentes países, coordenados pelo Danes da Holanda e a Universidade do Minho colabora diretamente com a Associação Europeia de Universidades numa área específica de training e currículo nas universidades, que é esse o trabalho que estamos a fazer. Basicamente, os principais objetivos é disponibilizar soluções práticas para incorporar os dados Fair no ciclo de vida e nas operações dos investigadores, promover uma cultura de dados Fair que é tão necessária para conseguir os objetivos dos princípios Fair, trabalhar na área da certificação de repositórios e também em políticas e práticas. É esse o trabalho que diferentes parceiros em diferentes áreas de trabalho do projeto estão a desenvolver. há uma área específica para certificação de repositórios, uma para questões relacionadas com interoperabilidade, metadados, serviços para Fair, uma parte para data policies, um work package dedicado às Fair, às competências Fair e outro sobre Fair Data Currículo e profissionalização que é precisamente uma área onde está mais envolvida a Universidade do Mundo. Portanto, espera-se que no final tenhamos muito mais dados alinhados com os princípios Fair a partir da utilização de ferramentas, as ferramentas que são um dos objetivos a ser desenvolvida neste projeto e que eu vou já abrir um pouco a janela para algumas que estão a ser agora apresentadas. Trabalhar com repositórios no sentido de uma mais ampla certificação que vai mais longe do que o Core Trust Seal of Approval e ter também aqui questões de Fair, dos princípios de Fair incluídas e depois uma área onde a Universidade do Mundo está envolvida que é o desenvolvimento do currículo académico para a formação em Fair Data Science. O que é que podemos já dizer? É que estamos a meio do projeto e aquela parte de estudos, levantamento, diagnóstico começa a dar resultados e começam já a surgir alguns projetos e gostávamos por isso de partilhar com vocês. Está tudo basicamente disponível ou por via da comunidade de Zenodo com todos os outputs e os reportes disponíveis lá ou no site do Fair Fair. O que nós aconselhamos é que consultem estes primeiros resultados que estão a surgir e participem. Para a maior parte das tarefas que o Fair Fair desenvolveu foram lançadas consultas públicas para acolher feedback ou para participar no projeto, no processo de estudo e investigação ou para avaliar o que produzimos e portanto toda esta informação está normalmente no site e portanto podem aceder a estes resultados e participar nestas consultas. Agora os dois destaques. estão já umas ferramentas disponíveis Fair Aware Fair Data Object Assessment Metrics e o Fuji Automated Fair Data Assessment Tool são resultados muito interessantes. O Fair Aware é uma ferramenta quase um survey para apoiar a tornar dados fair. o Fair Data Object Assessment Metrics é baseado em métricas que o Fair Sphere produziu mas alinhadas com o Fair Maturity Group da RDA e o Fuji está a ser testado em cinco repositórios para precisamente implementar as métricas que existem. Uma área de trabalho adicional a estas ferramentas para repositórios é a parte de treino de formação e desenvolvimento de Fair Data Science nas universidades e o que esta área de trabalho quer é apresentar um framework de competências Pedro 10 minutos um framework de competências para os dados fair no ensino superior e começámos já a desenvolver os primeiros trabalhos precisamente para isto para podermos ter currículos modelo para serem trabalhados em algumas universidades que vão servir de piloto e uma delas será a Universidade do Minho temos dois outputs que convidamos a lerem e observarem são dois relatórios muito interessantes que na prática são a base do desenvolvimento do tal currículo que aconselhamos a ver foram desenvolvidos pelos membros do projeto nomeadamente este 7.2 teve a coordenação da Universidade do Minho e portanto o que agora vos apresentamos é o que é que é esperado existem estes resultados para repositórios estes resultados para os currícula e esperem que apresentemos um modelo uma proposta lá por fevereiro do próximo ano o Fair Competence Framework for Aged Education e depois durante o ano a partir de workshops e a partir da construção de um handbook de implementação vamos também ter esta apresentar boas práticas para a integração deste currículo nas universidades portanto sigam o site e os diferentes canais de comunicação do FairSphere para seguir estes resultados para observar já estes que nós já apresentámos a meio do projeto e os outros que vão sendo apresentados ao longo até ao final do projeto muito obrigado Muito obrigada Pedro Muito obrigada Aí começamos a ver formas de nos apoiar frente a tantos desafios Vamos passar agora para a próxima apresentação Validação Automática dos Currículos da Plataforma Lattes à Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações da BDTD que vai ser apresentado pelo nosso colega aqui também o Austin II Obrigado Viviane Não sei se me ouvem bem Sim Sim Perfeito Vou compartilhar aqui minha tela somente Ok Vem minha tela também Vou colocar a modo tela cheia Ok Bom Vou iniciar então Bom Esse trabalho foi feito em parceria com CefetMG Eu sou do Ibict meu nome é Washington II E então do CefetMG uma parceria com o professor Tiago Dias E a gente fez uma continuação de um trabalho que foi feito foi apresentado na última confoa de interoperabilidade entre a Plataforma Lattes e a Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações a BDTD Hoje a BDTD tem mais de 636 mil teses e dissertações e a gente tem um portal de busca onde você consegue recuperar todo esse conteúdo em texto completo e o que ocorre para cada registro cada tese ou dissertação você pode ter um vínculo implícito dos currículos Lattes dos autores orientadores ou membros de banca nesse caso aqui a gente tem um registro onde você tem um vínculo implícito que pode ser acessado a partir de um clique nesse logo do currículo Lattes do autor e do currículo Lattes do orientador da orientadora no caso mas nem sempre esse vínculo está presente então o grande problema é que esses esses metadados eles vêm das instituições e são preenchidos nos repositórios locais e são coletados para BDTB e muitas vezes quem está fazendo registro não toma o cuidado de preencher o número do currículo Lattes que depois é muito importante aqui nessa etapa de vinculação então o que a gente percebe é o seguinte esse aqui a gente trabalhou com um conjunto de testes e dissertações ainda que foi apresentado na CONFOA do ano passado porque o seguinte a gente queria fazer uma comparação melhorando o algoritmo que a gente tinha utilizado para fazer esse tipo de vinculação de forma automática então a gente trabalhou com um conjunto de 543 mil teses e dissertações e assim somente 117 mil autores tem o seu currículo vinculado implicitamente e somente 101 mil orientadores tem esses currículos vinculados implicitamente então isso representa 21% no caso dos autores e 18% de quase 19% no caso dos orientadores bom e aí a gente tem a plataforma Lattes que é uma plataforma muito robusta com mais de 6 milhões quase 7 milhões de currículos perfis dos pesquisadores e o Thiago lá da Cefete ele conseguiu desenvolver uma ferramenta chamada Lattes Data Explorer que faz a vinculação entre os dados produzidos dentro do Lattes com dados de outras fontes então a gente fez esse trabalho especialmente com a BDTD olhando da seguinte maneira sempre que a gente tinha um currículo lá no Lattes que a gente conseguia identificar na BDTD também com o mesmo título assim uma ocorrência de uma tese ou dissertação no Lattes e que tinha o mesmo título ou um título semelhante na BDTD a gente consegue ver qual o currículo Lattes do autor nesse caso quando é na sessão de formação ou do orientador quando o orientador declara o seu próprio currículo e o currículo do orientando na sessão de orientações concluídas dentro da plataforma Lattes então esse aqui é um diagramazinho que a gente pode entrar em mais detalhe depois se alguém quiser conversar mas o que ele faz é o seguinte é mirar dar uma olhada nessas sessões do currículo Lattes e comparar o que ele encontra lá na sessão de formação e na sessão de orientação com o que tem na BDTD e aqui a gente melhorou um pouquinho o trabalho que a gente tinha apresentado no ano passado fazendo de que forma a gente começou a olhar também não só para os currículos Lattes mas para os CPFs desses autores e orientadores porque a gente tem uma base onde tem os CPFs e também a gente olha as duas sessões ao mesmo tempo tanto a sessão de formação quanto a de orientação então sessão de formação acadêmica a gente faz uma passada e já dá uma olhada também na sessão de orientação isso permite que os dois vínculos de orientação e de formação sejam capturados simultaneamente e essa foi a sacada que melhorou bastante o desempenho do algoritmo que a gente tinha desenvolvido aqui então é a análise da sessão de orientações e o resultado que a gente chegou foi o seguinte desculpe o resultado que a gente chegou foi o seguinte a precisão já era de 100% no algoritmo anterior então ou seja ele é o algoritmo quando fala que tem um vínculo de uma tese de acertação do Lattes com a BLTD esse vínculo de fato é real não é uma falha e a revocação que é o que é a quantidade de vínculos reais que ele consegue capturar a gente tinha um desempenho mais ou menos de 75% e agora com essa alteração do algoritmo a gente conseguiu subir isso para 87,7% que é um resultado bastante importante então assim só para concluir o que a gente percebe é o seguinte a gente precisa agora sair da fase laboratório e ir para a fase de implementação de fato desse algoritmo nos sistemas Lattes e BLTD isso já está em curso e está sendo feito de uma maneira mais geral que envolve todas as publicações científicas não só as teses e dissertações isso já também já está em curso e já deveria já estar sendo exibido mas antes de ter uma limitação do tempo que quem faz a gestão do Curriculates a gente depende disso que eles implementem isso lá do Curriculates mas a gente já quer certificar todas as teses e dissertações dentro do Curriculates e a gente tem também uma dupla recuperação de dados do Curriculates da BLTD e do Curriculates a gente quer melhorar os algoritmos de comparação já vou concluir só 5 segundos e a gente também vai analisar mais atributos complementares desses dois registros que vem do LATS e da BLTD e também a gente já começou a analisar as participações em banca muito obrigado desculpe vou ficar muito perto do tempo obrigado está ótimo foi super no tempo sem problema algum estou nessa posição chata aqui não sei esse aviso muito bom interessante eu vou pedir para que todos os nossos colegas que estão aqui participando e assistindo que coloquem suas questões na nossa caixinha de perguntas e respostas que a gente vai estar respondendo e que não der tempo os nossos palestrantes vão estar respondendo por e-mail e aí eles estão colocando também o seu e-mail no nosso chat agora vamos passar para o nosso próximo palestrante nessa mesa que vai falar sobre integrar a rede de repositórios Recap no ecossistema de gestão da ciência o PT-CRIS depósitos diretos nos repositórios a partir de sistemas CRIS que vai ser apresentado pelo Paulo Lopes então fique à vontade Olá boa tarde a todos para quem está em Portugal e bom dia para quem está no Brasil eu sou gestor da área de serviços de repositórios digitais aqui na FCT portanto esta área contempla três atividades ou três componentes que é a parte dos repositórios científicos a parte das revistas os dados de investigação depois temos uma série de serviços comuns a estas três componentes e eu aqui queria destacar um trabalho que temos vindo a fazer nos últimos três anos que tem a ver com a parte da integração dos sistemas no ecossistema de ciência no âmbito do PT-CRIS o ano passado portanto na confoa que decorreu em Manaus nós fizemos uma comunicação sobre aquilo que estávamos a fazer para integrar a rede de repositórios do RECAP neste ecossistema falámos na altura de que estamos a fazer isso portanto recorrendo a normativos e infraestruturas comuns facultadas pelo PT-CRIS e aqui o objetivo é que através da adoção desses normativos e dessas infraestruturas os sistemas possam comunicar automaticamente uns com os outros apresentámos também na altura os cinco casos de uso de integração que estamos a trabalhar e hoje eu vou-me focar aqui na questão do depósito portanto que é uma funcionalidade que contempla a possibilidade de se enviar uma publicação para o repositório de origem daquele utilizador a partir de um sistema externo neste caso do Ciência Vitae que é a Plataforma Nacional de Currícula portanto em termos de cornograma nós começámos este trabalho em janeiro de 2019 com uma análise técnica ou funcional assim muito resumidamente o que identificámos foi que portanto a interface do Ciência Vitae devia permitir a possibilidade de se enviar essas produções que não estavam que não se encontravam depositadas para os repositórios devia ser também capaz de identificar o que é que já está ou não depositado e que possa ser enviado depois facultar portanto os passos necessários para efetuar esse depósito e também manter um estado dos documentos enviados portanto se já está depositado se foi recusado ou se está em processo de aprovação em termos de requisitos técnicos nós optámos pela utilização do protocolo SWORD nós queríamos um processo mais automatizado baseado em mecanismos de single sign-on uma vez que tanto o Ciência Vitae como os repositórios já permitem uma autenticação federada via um identificador nacional que é o Ciência ID mas nem o SWORD nem a API que está em produção na versão 5 do DSpace permitem essa autenticação de maneira que nós optamos agora pelo SWORD pelo protocolo SWORD e temos nos planos olhar para a API do novo DSpace 7 que essa sim sabemos que vai permitir esse tipo de autenticação em termos do processo muito rapidamente ele começa por iniciativa do utilizador no lado do Ciência Vitae efeta um depósito esse depósito depois entra em processo de alidação do lado do repositório e depois ou é validado e fica depositado ou é rejeitado e é dada a possibilidade do utilizador voltar a depositá-lo passada esta parte da análise técnica e funcional passamos para o desenho da interface e também para o desenvolvimento basicamente existem três etapas uma que tem a ver com requisitos prévios outras com funcionalidade propriamente dita e com tarefas de validação em termos de requisitos prévios destaca aqui a questão de o Ciência Vitae conseguir inferir a afiliação da pessoa ou através daquilo que ele declarou quando construiu o seu currículo no seu percurso profissional ou através eventualmente do ângulo de publicações que sejam depositadas ou pelo seu domínio de e-mail na sua conta do utilizador depois ele sabe se aquela publicação pode ser depositada através da análise do ângulo ou de uma detecção via de duplicados via API do portal Recap e então temos um ISAR depósito que contempla seis passos muito simples que o utilizador preenche e envia e depois o depósito entra num processo de validação pelo gestor do repositório que ou aprova ou não aprova o depósito sendo que essa informação é passada para a interface do Ciência Vitae para o utilizador saber se o processo está concluído ou não Portanto terminada a parte do desenvolvimento nós fizemos aqui alguns testes internos e também uma fase piloto com duas instituições e iniciámos em 2020 a premissão desta funcionalidade começámos pelo serviço SARI e depois também em julho estendemos isto a comunidades do nosso repositório comum em termos de resultados o feedback tem sido positivo temos tido poucas ocorrências relacionadas com dificuldades na utilização da funcionalidade e inclusive alguns pedidos de integração vieram dos próprios utilizadores que tomam conhecimento desta funcionalidade e querem vê-la querem ter essa possibilidade de enviar a informação para o seu repositório ainda em termos de resultados temos até à data 650 depósitos via a partir do Ciência Vitae portanto depósitos nos repositórios confessamos que gostaríamos de ter mais que gostávamos de ver isto ser mais utilizado e por isso em termos de trabalho futuro portanto queremos continuar a apostar na divulgação da funcionalidade de depósito queremos também expandir a utilização aos restantes repositórios da rede e como disse atrás de melhorar o processo através das potencialidades da nova API disponibilizada pelo The Space Set que vai trazer algumas melhorias Obrigado Muito obrigada muito obrigada Paulo estamos aqui hoje nossa mesa foi uma mesa muito intensa muito produtiva eu quero agradecer a todos que participaram que colaboraram os nossos oradores pensando na palestra da nossa Keynote pensando na palestra da nossa Keynote da Amy falando sobre infraestrutura hoje tivemos aqui um gostinho de vários trabalhos de várias experiências importantes que estão sendo feitas em prol de nós construirmos essa infraestrutura desde os repositórios de dados indo para a parte semântica de indexação até a conexão de tudo isso criando um ecossistema de pesquisa e como PT Cris nós temos também um projeto importante no Brasil liderado pelo IBICT começado e iniciado pelo IBICT justamente do Cris Brasil em prol desse ecossistema de pesquisa muito obrigada a todos peço para que os oradores vejam as perguntas que foram colocadas na caixinha de perguntas e respostas e depois as respostas serão enviadas por e-mail para vocês um abraço a todos não esqueçam de continuar conosco o link da próxima sessão já está na tela de vocês acessem e vamos continuar na Confoa um abraço a todos obrigada vou só colocar aqui novamente o link para a próxima sessão ah peço imensa desculpa mas não é este só um bocadinho é este aqui ainda que esta aproximação de comunicações 2 será aí que vamos fazer a nossa continuação da Confoa muito obrigada e até já